Estimadas e estimados são-brasenses, em meu nome pessoal e em nome da Câmara Municipal quero-vos deixar uma mensagem de gratidão e de esperança. O Natal é a celebração da família, é a época de renascimento, de renovar os sonhos, traçar os objetivos para o novo ano. Este é tão bem um tempo de reflexão sobre o caminho percorrido, uma época em que definimos os projetos para o futuro, celebramos as vitórias alcançadas e as coisas boas da vida. Tenho a certeza que o essencial é invisível aos olhos, mas que se guarda no coração. Agora é tempo de reafirmar parcerias e olhar para o futuro com determinação e otimismo, levando connosco todas as lições que partilhamos e tudo aquilo que juntos aprendemos. Minhas amigas e meus amigos, a estrela da esperança brilha em cada um de nós, no exemplo de união e resiliência que caracteriza toda a comunidade são-brasense. Neste caminho rumo a um futuro mais coeso, solidário, com mais saúde, trabalho e onde o espírito natal é vivido todos os dias do ano. Que os verdadeiros valores humanistas do Natal prevaleçam na nossa comunidade e os presentes de amor, embrulhados em gestos diários, continuem a fazer a diferença neste sinuoso percurso da vida. Trelhado lado a lado por profissionais de saúde, forças de segurança, trabalhadores nas mais diferentes instituições e associações, voluntários, empresários e comerciantes e na população em geral, que são o verdadeiro exemplo de cidadania ativa e de altruísmo. Ao terminar mais um ano, quero-vos agradecer todo o esforço, a vossa entrega e indicação para com a nossa comunidade. São-brasenses, nesta quadra festiva temos que continuar todos a ser prudentes, mas vamos viver intensamente todos os momentos com amizade, solidariedade, paz entre familiares e amigos. Desejo a todas e todos vós, são-brasenses, que estão aqui na nossa terra natal e àqueles que estão igualmente espalhados pelos quatro cantos do mundo. Um santo e feliz Natal, com saúde e harmonia, e um próspero ano 2022, com tranquilidade, repleto de saúde, amor e paz. Um forte e caloroso abraço. Um forte e caloroso abraço.